Valeu galerinha, aqui quem tá falando é o Nilcinho do canal do YouTube, é o Nilcinho pra quem não conhece, beleza? Então, vamos lá, sou eu. Mais uma vez aqui, eu queria estar conversando com vocês aqui, vamos tentar ser rápido, sobre esse aparelho aqui. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Gradiente, deixa eu dar uma pausa aqui na música, pra quem não sabe, esse aqui é o Gradiente, é o STR-1250, se não me engano, ele tá sem o, na verdade ele tá sem o modelo aqui, mas é muito parecido com o STR-1250. Bom, o que que eu queria falar desse aparelho aqui? Esse aparelho aqui, ele tinha um defeito, tava esquentando demais, esse canal que tava em curto, esse aqui, esse canal que tava em curto, né? Esse, tava em curto. E esse aqui, depois que eu troquei os canais aqui, tudo bonitinho, esse canal aqui passou a funcionar, né? Só que esse canal aqui, né? O que que acontece? Ele tava, ele não funcionava, completamente mudo, parado, e esse transistor aqui esquentando pra caramba, esquentando muito. E eu, automaticamente, né, quando a gente trabalha com esse aparelho, a gente sabe que tem que trabalhar com a série, né? Então, o que que acontece? Pra evitar um curto e queimar, enfim, outras coisas aí. Então, o que que eu queria falar rapidinho? Cara, esse aparelho tava com um defeito incrível. Um defeito raro, raro, raro. Eu nunca tinha visto um aparelho com defeito desse. Por que eu digo isso? Por quê? Aqui, nesse ponto aqui, a gente tem o atenuador aqui, de consumo do canal, né? Esse aqui, esse trimpote aqui, né? Ele faz o consumo ali do canal e, automaticamente, ele regula ali, né? Esse consumo, fazendo com que o canal, ele ou consuma menos ou mais a energia e potência pra poder funcionar. Quanto mais acentuado, ele tem mais potência, mas em compensação, ele vai esquentar mais. Então, esse sistema aqui, desse canal aqui, esse canal aqui tava beleza, né? E esse aqui tava, justamente, causando um aquecimento nesse canal aqui, né? Causando um aquecimento nesse canal. E qual era o problema? Eu demorei muito a descobrir. Por quê? Porque eu verifiquei aqui os drives, né? BD135 aqui, que os dois são PNP, também os cerdas são NPN. E aqui tem um BD136, que é PNP, ali um BD135. Então, nesse cara aqui, que era BD136, tem uma corrente aqui que tem que gerar 24 volts. Tava dando só 10, e aqui tava dando 24, nesse canal de cá que tava bom. Gente, cara, incrível. O que tava matando essa corrente, fazendo com que o consumo, né? Aumentasse a corrente, passando pra cá e causando o aquecimento rápido desse canal aqui. E não tinha, não tinha nada, não tinha sinal nenhum. Esse capacitor aqui, que tá vendo, desse aqui, ó, do lado aqui, esse capacitor Chiroflex. Esse cara aqui tava com fuga, cara. Incrível. Então, o que que eu fiz aqui? No lado de cá, não sei se vai dar pra ver legal, acho que não vai dar pra ver legal, não. Mas, eu botei aqui um capacitor, é, de cerâmico, aqui atrás, aqui. Acho que não tá dando pra ver muito bem, não. Ele tá atrás desse transistor aqui, ó. Capacitor de cerâmico aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui agora. Aqui, tá vendo aqui, ó. É, esse carinha aqui, ó. Ó, cerâmico. Botei ele pra substituir esse aqui, que tava do lado de cá também. Cara, tava com fuga. Eu notei ele um pouquinho bojudo, um pouquinho, parece que tinha, tava meio descascando, como se tivesse sofrido no aquecimento. Eu falei aqui assim, cara, deve ser esse cara. Quando eu tirei com a fuga, pá. É engraçado que em vezes um, vezes dez, vezes um cá, no multímetro, você não tinha medição. Mas quando botava aqui em dez cá, aqui em vezes dez, quando botava aqui em vezes dez cá, o que que acontecia? Ele tava na fuga direto. Ele, ele, o ponteiro colava, o ponteiro ia lá em cima, né? O ponteiro colava lá, assim, mais ou menos assim, ó. O ponteiro colava e tu invertia do outro lado. Mesma coisa. O ponteiro colava. Eu falei, pô, esse cara tá ruim. Pô, em dez cá não pode dar isso. Cara, eu peguei e substituí. Depois que eu substituí, pô, cara, o aparelho voltou a medir os vinte e quatro volts, vinte e seis, se não me engano, que tem que ter lá no coletor. E aí, montei o aparelho todo direitinho. E aí, quando eu liguei, montei a saída, troquei os transistos, que tinham com fuga também. Entendeu? E aí, o que que eu fiz? Troquei esse resistor aqui, que é de 100, que tava torrado. Esse aqui tá um pouquinho chamuscadinho, mas tá bom ainda, que é 220, mas ele tá bom. Entendeu? Então, eu resolvi não trocar, porque tá bom. E aí, o que que acontece? Aí, tá. O que eu queria esclarecer é isso, cara. Porque o canal esquentando demais, ligado, na série, quando mexia aqui no atenuador de corrente, quando girava aqui um pouquinho o trimpote, pô, a corrente lá em cima, a série, né, acendia de uma maneira alta, altíssima. Aí, o que que aconteceu? Depois disso, o aparelho voltou a funcionar ao normal. Agora, ele tá aqui, tá tudo direitinho. Fiz aqui, é, o conserto aqui do, eu troquei o cordão, né, troquei o cordão, troquei algumas lâmpadas aqui que estavam queimadas, né, e o resultado foi esse aí, ó. O aparelho aí tá todo direitinho. Então, quando vocês pegam um defeito desse, aquecendo aqui um canal, sem som nenhum, por quê? Porque ele vai amplificar aqui justamente o áudio que vem daqui, do sintonizador, tá vendo? Vem o áudio que vem do sintonizador, vem dali das conexões de áudio, de vídeo, de vídeo não, de fono auxiliar, vem dali e vai justamente entrar aqui e vai, o sinal vai entrar aqui pra amplificar, pra jogar pra lá. E aqui nós temos os drives, né, que vai coletar esse sinal, amplificar, pra jogar lá na saída, né. Então, aqui tava o problema, por isso que ele esquece, tava e não dava nada, porque eu tava matando o sinal também aqui. Então, feito isso, o aparelho voltou a funcionar direitinho aqui. Deixa eu apagar aqui, como a gente vai poder ver aqui, né. Vou botar aqui no FM, ó. Funcionando aí direitinho, então. Consuma a letra direitinha aqui, ó, em repouso, agora vou aumentar, ó. Na medida que eu tô aumentando, não chega a cortar, porque não tem relê, né, não chega a cortar, mas tá aí na série, bem protegido aqui. E vou botar até direto aqui agora, direto aqui. Pronto, direto, agora sim. O aparelho aí, ó, funcionando direitinho. O aparelho funcionando certinho. Com o seguinte, evite a vontade. Realizando as ruas, consórcio. Somzinho. Ele não tem o mute, né. Ele não tem o mute. Ele não tem o mute, mas quando para na estação, o som é limpinho, direitinho, tá vendo? Não tem o mute, né. Passando aqui rapidinho. Por causa de direitos autorais, né, porque aí a gente passa rapidinho. Então, gente, mais um aparelho aí resolvido, concluído aí os trabalhos desse aparelho, né. E agora vai fazer um teste aqui rapidinho no toca-disco, né. Eu tô com o vinil ali no ponto. Ó, tá aqui no toca-disco, ó, fono, acendeu ali. Agora eu vou aqui no nap-capzinha, já tá girando aqui. Soltar aqui o play. Tá aí. Play, né. Agora a gente volta aqui no aparelho aqui. E vamos ouvir aí a musiquinha que vai entrar. Já tá no toca-disco. Magnético, tá. Cápsula magnética. Já tá rodando aí, ó. Então, gente, era só pra dizer pra vocês aí. Esse defeito aí que eu peguei nesse gradiente aqui. Esse é o TR-SDR-1250. E que não seja, pode ser que não seja, mas é muito parecido. É um aparelho vintage, é um aparelho bem valorizado aí no mercado. Que é um aparelho vintage. E funcionando direitinho, vale um... Tem um certo valor, né. Então, me despedindo aqui, né, da minha oficina aqui, do meu laboratório. Aqui no Rio de Janeiro. Técnico Nilsin. Fazendo aí uns testes aí de sucesso. Grande abraço a todos. E desejar sucesso aí na próxima investida. É um aparelhinho fácil de consertar. Bom de trabalhar, mas... Tem certos defeitos que... Pode complicar mesmo. Entendeu? É isso, galera. Tamo junto. Precisou qualquer coisa aí, dá um like aí, dá um... E se precisar, manda aí um comentário aí. Se precisar aí, eu mando contato aí pra quem quiser. Consertar aparelhos vintage. É só falar aqui com o Nilsinho, no Rio de Janeiro. Dando preferência ao pessoal que mora aqui no Rio mesmo, né. E a gente vai consertando esses aparelhinhos aí, que são realmente o xodó da época, né. E em qualidade, realmente são os melhores. Valeu, galera. Abraço.